Esse daqui com certeza vai ser o último animal que você vai querer interagir na natureza. Isso se você não quiser ter o ingresso só de ida pra americanos. Uma pancadinha dessa com certeza não é tão forte quanto o soco do nau, mas não vai fazer um carinho não. Tem quem já tenha vendido a alma pra luz do fé e decide encarar esse bicho de frente. Levantes são com certeza um dos animais que mais botam medo na natureza em qualquer animal. Ele bate de frente com tanques de guerras como os rinocerontes e até com predadores vorazes como os leões. Essa maçaroca tem força suficiente pra levantar um caminhão. Ela te pisa e cancela teu CPF como se tu fosse um insetinho. São seres extremamente inteligentes e até rancorosos. Existe um caso desse cara aí que cancelou o CPF de uma senhora, depois violou o túmulo e a vila que ela morava. Como forma de vingança porque a mulher era uma caçadora, merecido pra c... Por conta do seu territorialismo, quem entra no seu território e ele não vaca a cara, já tá no bico do urubu e nem sabe. A gente tem uma dívida histórica com esses animais por conta da caça ao seu cor e ao marfim. Que o marfim nada mais é do que esse chifrinho que fica no elefante, que é só preso. Por isso que eu não julgo nem o pouco quando o elefante é rancoroso e destrói mesmo quem caça e eles. É tudo filha da... Nessa hora eu não teria nem c... pra segurar, porque...